A dívida da fome. A década de 80 foi marcada pelos problemas econômicos de grande parte do mundo. Endividados, sem programas econômicos capazes de conter a inflação, a maior parte dos países da África e América Latina viveu anos difíceis. As imagens da fome na Etiópia correram o mundo e se tornaram símbolo da injustiça social. A seca expulsou do campo uma multidão de miseráveis e o mundo viu 7 milhões de Etiópias à beira da morte. Legenda Adriana Zanotto Nos Estados Unidos a taxa de inflação subia e o presidente Ronald Reagan adotou uma severa política econômica baseada no corte dos gastos públicos e na diminuição dos impostos. Super valorizado, o dólar fez com que os produtos americanos perdessem a competitividade no mercado internacional, obrigando o país a importar mais. Com isso, veio um déficit recorde na balança comercial. A situação se refletiu na Bolsa de Nova York e a 19 de outubro de 86, a Bolsa viveu um dia negro. Grandes fortunas foram sepultadas. Cerca de 500 milhões de dólares desapareceram em poucas horas. Na Europa, o mercado comum se expandiu com a entrada da Grécia, Portugal e Espanha. No leste europeu, a entrada em cena de Mikhail Gorbachev muda tudo. A liberalização política, social e econômica da Glasnost já atinge também a Polônia, Alemanha Oriental, Hungria, Bulgária e Tchecoslováquia. Legenda Adriana Zanotto A Argentina teve uma década de crise. Com o parque industrial sucateado pela falta de investimentos, uma pesada dívida externa e custo muito caro da guerra nas Malvinas, a Argentina chegou a ter taxa de inflação de mil por cento ao ano, em 1986. Com as medidas adotadas pelo presidente Raul Alfonsi, a inflação caiu, mas por pouco tempo. Este ano, a crise se agravou. Em quatro dias, o dólar subiu 100%. A energia elétrica foi racionada e Alfonsi decretou economia de guerra. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto